Neste sábado, cinco cidades cearenses vão receber o projeto Arte na Praça, que traz ações gratuitas de cultura e lazer. No interior, a programação acontece em Assaré, na Praça da Matriz, em Jardim, na Praça Barbosa de Freitas, Praça Getúlio Vargas, em Jucás, no centro-sul do estado, e Praça Padre Mororó, em Groaíras, na região norte. A capital cearense também vai ser palco do projeto, na Praça Luísa Távora. Entre as atrações para a criançada, estão brincadeiras populares, apresentações artísticas, pintura facial, contação de história e oficinas. As apresentações começam às 17h e são gratuitas. O projeto é uma parceria do Sesc com as prefeituras locais e o governo do estado.